Mas tu era da luta também que me falaram, né? Sempre gostei de treinar. Tu fazia o quê quando era molequinho? Pô, treinei boxe. Boxe? Não, molequinho que eu tô falando, boxe? Que porra é essa, Baco? Não, treinei judô também. Tu já chegava na escola aqui, é o meu boxe. Eu não usava pra vida, não. Ah, mesmo usava pra vida. Usava, né? No retom aqui? O Salvador faz culturalmente boxe, aquela coisa. É mesmo? Não, porra. No retom? Tá lá o Popó? Não, aí calma. Se a gente lança esse desafio agora fica bom, hein? Peraí, calma. Alô, Celino! Puxa aí, o Faustão anunciando Baco e Popó daqui a 30 dias. Eu não quero nem saber. Alô, galera! Especialmente pra toda a galera do Portugal Show. Será que o Popó vai fazer pó do Baco, hein? Eu boto bem. Sabe que isso aqui é um programa de humor, mas eu te amo, né, meu brother? Coração de cada coração. Mas na escola, tu era tranquilão ou foi expulso de alguma vez? Fui dez colégios. Hã? Foi o quê? É? Tu foi expulso de dez colégios, irmão? Fazia merda não, então, graças a Deus? Eu era uma pessoa mal compreendida, Pedro. Mal? Isso faz sentido. Ah! É um inspetor que não entende teu ritmo. Não entendi como eu gastava a minha energia, pô. Exatamente, pô. Minha energia sobra e... Vou te mandar embora pra outro lugar. Pô, meu irmão, então tu não tá me entendendo. Exatamente. Tá entendendo? Claro, porra. Eu quase fui expulso de alguns também na minha vida. Mas nunca fui de nenhuma? As pessoas sentiam mais pena do que vontade de me expulsar. Porque eu era um moleque burro demais na escola, irmão. Eu era um moleque ruim de entender matéria, entendeu? Tu expulsona por causa de quê? Briga mesmo ou brincadeira pra caramba? Já teve por causa de briga, já teve por causa de... de brincadeira infeliz. Brincadeira infeliz. A brincadeira infeliz é que... Mas terminou. É fatal? Morreu? Não. Uma brincadeira infeliz. Meu amiguinho acabou morrendo. Mas foi brincadeira. Quer contar ou deixar pra lá? Contar uma, contar uma, contar uma. Teve uma vez... Ele foi expulso de dez colégios. Tem história, tem repertório aqui. Se cada colégio tem 40 merda que ele fez, chuta. Tem repertório. Teve uma vez que um indivíduo... Ele era tipo assim... Eu não tinha medo de ninguém no colégio. Eu só tinha medo desse indivíduo, tá ligado? Desse cara. Sempre tem. E aí um dia ele... Eu tava esperando pra jogar bola assim na quadra. Aí do lado eu vi um joelho na minha frente. Um joelho? Parado, estacionado assim. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, na próxima. Ele veio igual o Sagat, da Street Fighter? É, exatamente. Ele subiu o joelho até aqui, desceu e te ameaçou com uma ajoelhada? Exatamente, foi assustador. Eu quase mingei na hora, mas segurei. A única forma de eu não apanhar é se eu fizer alguma loucura. Porque aí ele vai saber que eu sou uma pessoa o quê? Louca! Louca! Ninguém quer bater na pessoa louca. Ninguém bateu no maluco. A professora tava na sala, que era o segundo de vida. Aí eu falei, ele vai me matar com a professora na sala. Caralho, tu invadiu a sala. Um extintor de hipoquímico. Que isso? Tal qual Rambo na selva. Caralho, Rambo? Quer dizer, ela é mistura de Rambo com o Renato Aragão. É o Didi. É o Didi. Ele é o Didi. Ele é o Didi violento. Porra, Renato! Cadê o Dedé? Zacarinha, você me paga. Peraí, irmão. Tu invadiu a sala... Toma. Sozinho? Óbvio. Extintou na mão... Lobo solitário, pai. É, pô! O lobo solitário. Exatamente. Cara, eu fico imaginando o maluco te olhando assim. Ou ele vai dar na minha cabeça... Não, mas aí o foda é que nem pegou tanto nele. Pegou mais nas outras pessoas. O maluco do lado do cara do maluco. Ué, Edu! Tem nada a ver com a briga de vocês, não. Por isso que eu nunca separei briga, irmão. Tu toma uma porrada sem necessidade. Ué, não briga não, briga. Ah, vai tomar no banho, hein? Aplausos para um herói, gente. Incompreendido. Guerras Invisíveis. Guerras Invisíveis. Ninguém fala desse tipo de guerra. Ninguém viu. Ninguém viu.